A Ação Voluntária Global é um projeto que nasce entre Argentina, Chile, Brasil, Colômbia, Paraguai e Uruguai, na intenção de transnacionalizar, ultrapassar as fronteiras pelo voluntariado. Ele nasceu em 2017 com o tema de educação e com o princípio inspirador do voluntariado transformador, que é aquele voluntariado que a gente acredita que todos que participam se transformam e são transformados. Ação Voluntária Global é um objetivo de impactar as pessoas, de contaminar positivamente as pessoas. Dá muita força saber que há gente em outro país fazendo o mesmo que você, que tem os mesmos interesses e os mesmos gostos. É como um grande símbolo do poder que temos para mudar as coisas. Somos mais os que participamos das coisas que nos levamos, do que deixamos em cada lugar. Ação Voluntária tem um objetivo bem importante, que é lograr que todos os voluntários de Itaú, de toda Latinoamérica, estemos durante uma mesma semana vibrando com o mesmo, que é poder levar e poder aportar ao desenvolvimento social das comunidades em que estamos incertos. Estamos super orgulhosos do equipe que se formou, do programa de voluntariado que temos em Uruguai, dos nossos voluntários, das ganas e, por suposto, de participar com todos esta Semana de Acção Voluntária Global. A gente começa a ver essa rede entre colaboradores, comunidades, organizações, cidades e países se expandindo cada vez mais e mais fortalecido. A gente começa a ver essa rede entre outros e outros produtos. Fazer que um criança se sente acompanhado e se sente regaloneado. A verdade é que transmitir alegria, emoções e magia aos jovens é um momento inigualável. O desenvolvimento da imaginação e da creatividade que lê as contas é maravilhoso. Essas experiências são muito gratificantes porque é entender outra realidade, é sair da sua realidade cotidiana e ver outro mundo. As oficinas que estão acontecendo pelos voluntários trazem os jovens, as crianças, os adultos e fortalecem ainda mais esse vínculo. E se vai multiplicando também, assim que ojalá que muitas pessoas compartilhar esses sentimentos e se sumem a as acções. Um momento em que todos estamos vibrando com o mesmo sentimento e com as mesmas ganas de seguir impulsando o poder transformador. E isso traz uma nova motivação que é a ser parte de um movimento global que busca transformar a vida das pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL